O que eu não posso mais sofrer Chego de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e melancônia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos na terra do mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços...